Vou falar de 2023. A gente fechou o ano com mais de 5 mil franquias no nosso portfólio. Caraca. Mais de 5 mil. Faturamento de mais de 8 bilhões de reais. Sellout das franquias. Ou seja, somatória de grupo, de todas as marcas, todas as lojas. Mais de 8 bilhões de reais. Uau. Isso é muito dinheiro para o mundo das franquias. É muito dinheiro para qualquer coisa no Brasil. Sem dúvida. Então isso poderia por si só já responder a tudo isso. Não. O meu sonho nesse momento está em 15 mil franquias. Seja bem-vindo a mais um PVCast. O PVCast do Paulo Vieira. E hoje eu trago um homem aqui que ele é alguém extraordinário. Ele faz coisas extraordinárias e ele tem o império. O império das franquias. Eu posso dizer que é a maior expertise. O homem que traz a teoria prática do mundo franchising da franquia no Brasil. E vou dizer, um dos maiores nomes do mundo. E se eu for pegar o histórico dele, o portfólio de franquias. Odonto Company, que é uma das maiores franquias de odontologia do Brasil. É isso. É a Espaço Laser, a mesma coisa de depilação dos maiores do Brasil, se não a maior? É, todas elas, odonto, Espaço Laser, já se posicionada como a número 1 no mundo. Número 1 no mundo. É. Aí vem o Kiberi, que também é a número 1 do mundo. Exato. Aí entra a Cotê de Paris, Casa X, Instituto Ibeleze, que está crescendo também pra caramba, também já é gigante. É um negócio de 20 anos já no franchise, muito consolidado, que transforma a vida das pessoas através da formação profissional na área da beleza. Então, gente, com vocês, Semenzato, palmas pra ele. Caraca. Obrigado. Olha, eu estou nesse mercado há anos e esse nome, Semenzato, é um nome que não está assentado junto com outros nomes. Ele está num altar muito alto de autoridade, competência, teoria, mas muito mais do que isso, realização do mundo das franquias. Mas, olha, por trás de todo grande empresário tem um grande homem. Lembremos-nos disso. E eu quero te fazer uma pergunta, começar logo, fazer uma pergunta pra... Quem está na periferia, quem não tem muitas condições, dinheiro, está fadado ao fracasso, porque não tem muitas oportunidades. É mais ou menos isso? É, isso é o que a maioria das pessoas acredita, né, Paulo? Mas, na verdade, eu sou aqui a prova viva que é possível você, depois de ter sido um jovem, uma criança, criada em Lins, na periferia, numa comunidade. Meu pai era pedreiro, minha mãe dona de casa. Ok, ok, ok. Mas, desde os seis anos de idade que eu entrei na escola primária pública, com um ano antecipado, eu faço aniversário em março e fui agraciado de poder, com seis anos, começar a frequentar a primeira série. Então, já adiantei, na largada eu ganhei um ano no tempo de escola. Começou na primeira série. Primeira série, com seis anos de idade. Com 12, 13 anos, eu já colecionava, isso obviamente vem da memória, vem da família, vem de tudo que a gente coleciona. Eu já colecionava sempre o primeiro lugar na sala de aula, seja em nota, seja em dedicação, seja sentando na primeira fila sempre. Ou seja, eu comecei com pequenos diferenciais que já já a audiência vai entender. Por que isso é transformacional? Com 12, 13 anos, Paulo, eu me torno o melhor e maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Não à toa, e para a audiência materializar e entender o que eu estou falando, eu consegui comprar em oito meses de trabalho um Fusquinha 1962 para a família. Mas como assim? O que esse Fusquinha tem a ver com toda essa história, Paulo? Meu pai era pastor evangélico e minha mãe, dona de casa, tocava na banda da igreja. E a gente ia para a igreja três vezes por semana, uma hora e meia a pé para ir, uma hora e meia para voltar. Caraca. Você imagina uma, desde criança, no colo e choro e não sei o que. O dia que esse Fusquinha chegou na família... Mudou tudo. Em dez minutos a gente estava... Eu brinco, Paulo, porque de vez em quando a gente tinha que empurrar o Fusquinha para pegar, porque era seis volts a bateria. Fusquinha, mil e duzentas cilindradas, foi quase que o primeiro Fusquinha que nasceu, aquele com o para-choque ainda todo onduladinho. E a partir dali, eu comecei a entender com 13 anos de idade que eu poderia fazer a diferença na vida se eu realmente fosse o melhor, se eu me dedicasse a algo que fizesse o bem para as pessoas. Porque eu saía com cestos de duzentas, trezentas coxinhas por volta de 14 horas de casa, quentinha, com aquele cheiro maravilhoso e em meia hora o meu público-alvo destruía o meu produto de tão bom que era. E era assim, eu voltava para casa 3, 3 e 15, enchia minha monareta monarca de novo com mais 200, 300 salgados. Então eram 600 salgados em média por dia na parte da tarde. Deixa eu só dizer uma coisa, muitos jovens, eles estão querendo receber as coisas prontas, tá? E eles dizem assim, não, quando eu tiver o meu negócio eu vou dar duro, quando eu tiver aquilo eu vou dar duro. Você dá duro onde você está naquele momento, ele deu duro na escola. Na escola ele já se dedicou e se apreceu melhor, o melhor em comportamento, quem senta na frente, quem estuda mais. Aonde você estiver, seja o melhor. Porque você dizia que quando você tiver sucesso vai ser o melhor, quando as coisas fluírem você é o melhor, quando você tiver um bom emprego vai ser o melhor, porque o meu emprego é ruim, mas quando eu tiver um bom emprego você é o melhor. Mentira, mentira. O que você faz hoje diz quem você será amanhã. O que você faz hoje diz quem você será amanhã. O que ele fez no passado quando criança determinou o futuro dele. E para corroborar, Paulo, e ainda tornar isso mais verídico ainda, e aqui é importante que você, audiência, comece a entender. O Paulo falou uma frase aqui, que é o meu principal mote, eu vou chamar aqui carro-chefe da minha vida, que é ser o melhor em tudo o que eu fizer. Não à toa, Paulo, nós estamos gravando um dos melhores podcasts que eu já gravei na minha vida. E depois eu vou contar por que essas coisas acontecem. E as pessoas precisam entender como é que ela faz isso se tornar uma atitude que muda a vida dela. Com 15 anos, Paulo, eu sou contratado com um copiador de xerox. Gente, o que faz um copiador de xerox? Ele coloca o original na tela da copiadora, ele aperta o botão verde que é intuitivo para fazer uma cópia, o máximo que ele faz é mudar o numerador. Ah, eu quero 5 cópias, eu quero 4, eu quero 10. Nada complexo. Ele aperta o verde e pronto, aconteceu a cópia. Eu tinha 15 máquinas na copiadora, Paulo. Essas 15 máquinas na copiadora, eu, quando o técnico chegava para fazer a limpeza, para fazer uma manutenção nas máquinas, eu estava analisando qual era o perfil de cada máquina tecnicamente. Porque não tinha 15 máquinas aleatoriamente ali, todas iguais. Cada uma tinha uma característica técnica. Uma escurecia o fundo, com mais toner, mais pó. A outra eliminava fundo. Então, quando chegava o original no balcão da copiadora, o Semenzato olhava para o original e falava, qual é a máquina que tecnicamente se adequa a esse original? E sabe o que eu fiz com isso, Paulo? Eu fiz a cópia ficar melhor que original. E a pergunta que eu faço para a nossa audiência agora, quem é que está acordando para fazer a cópia do dia, da atividade dele ser melhor que original? Caraca! Essa, para mim, é a grande diferença entre o sucesso e o fracasso. Entre liderar e ser liderado. Não tem como você vencer, se você não fizer a cópia ficar melhor que original. E olha só, ele não está dizendo que fez isso para ser promovido, ele não está dizendo que fez isso para ganhar dinheiro, ele não está dizendo, olha, eu fui intencional, eu fiz a melhor cópia porque eu era intencional para ser promovido. Não, ele fez isso porque é o caráter dele. É a visão de vida, o estilo de vida, ser o melhor que ele pode ser. Ele fazer melhor do que o original. Pessoas hoje estão dizendo, eu vou ser intencional. Não funciona. Por que você não seja simplesmente autêntico e verdadeiro e seja o melhor que você pode ser por ser o melhor? É o simples e natural, é isso. E sabe o que eu ganhei com isso? E a maioria das pessoas eu ouço, eu faço tudo o que eu posso, eu faço muito mais e eu não sou reconhecido. E aqui eu queria dizer outra mentira. Caraca! Porque o semenzato fazendo a diferença naturalmente, encantando os clientes, no balcão da copiadora, Paulo, eu fui visto pelo seu Valmir. O seu Valmir foi a figura que olhou para mim e falou, você é diferenciado. Talvez eu nem soubesse da minha dedicação, do meu diferencial. E o seu Valmir falou, eu dou consultoria para uma construtora e material de construção, um grupo gigante aqui em Lins, na época, 16 anos de idade, 16 para 17 anos, estava concluindo meu curso técnico em processamento de dados, onde eu fui aprender a programar computadores. essa foi a segunda coisa que mudou para sempre a minha vida. Foi com 14 anos eu ter ido fazer um curso de final de semana. A primeira foi vender coxinha? É, a primeira foi vender coxinha. A segunda foi fazer um curso com 14 anos de final de semana, enquanto a maioria ia para a balada, enquanto a maioria ia... Eu curtia a pelada do final de semana, o futebol, o Semenzato ia estudar, fazer um curso livre no sábado à tarde. E eu aprendi a programar computadores com 14 anos de idade. No balcão da copiadora, eu não estava tirando cópias, eu estava fazendo o encantamento dos meus clientes. e naturalmente eu sabia, ou eu imaginava, que o seu Valmir ia surgir na minha vida. E se não fosse o seu Valmir, ia ser o seu Alberto, alguém ia me ver. E ele falou, você é diferenciado. nas nossas conexões, porque enquanto eu fazia cópia, eu falo, o que o senhor faz, seu Valmir? Seu Valmir, o que você está fazendo, o Semenzato? O que você estuda? Eu estou programando computadores, seu Valmir, já estou desenvolvendo um sisteminha de contabilidade, de folha de pagamento. Eu comecei a mostrar para ele que o meu olhar, o meu sonho, não estava ali na copiadora. Eu estava muito longe dali, o meu alvo. E ele viu alguém diferente de você e começou a investigar. Eu gostei desse menino. Deixa eu saber mais dele, deixa eu saber qual é a visão de futuro, deixa eu conhecer ele. Essa história iria muito longe, porque eu vivi os diferenciais dessa minha entrega melhor do que os meus colegas, eu fui promovido a gerente da copiadora com 16 anos. Com um ano depois, eu era o gerente de 22 copistas da copiadora. Eu liderava tudo isso, porque eu estava preocupado. Eu fazia manutenção das máquinas, eu não era operador de xerox pleno ou gerente geral, eu era um simples copiador de xerox. E eu fazia manutenção das máquinas preventivamente, para que elas não dessem problema, para que não enroscasse papel. Eu fazia limpeza de fusor, eu fazia polimento de cilindro das copiadoras. Eu vivia aquela atividade intensamente. Dando o seu melhor. Dando o seu melhor. E o dono da copiadora, olhando para aquilo, ele foi me entregando. Só que chegou o dia que o seu Valmir falou, olha, não dá para deixar o semenzato aqui, o seu Rafael Passini, José Rafael Rosa Passini. Eu preciso dele em uma outra empresa. O Rafael falou, pode levar. É um prazer para mim ver ele crescendo profissionalmente. Olha isso. Porque eu poderia ter um patrão naquele momento, Paulo, que fosse egoísta, que falasse, não, você não vai tirar o meu melhor colaborador daqui. O que eu vou fazer com a minha copiadora no dia seguinte, sem toda essa entrega que ele faz? Todos os controles financeiros da copiadora já estavam comigo. Chegava às seis horas da manhã para fechar o caixa do dia anterior. Cópias perdidas, cópias a prazo, cópias à vista, lança a conta corrente dos clientes. Então, eu já, cara, foi um negócio assim, fabuloso. Me permite fazer uma frase, parafrasear uma frase, de Abraham Lincoln. Eu acho que é dele. Ele diz assim, se você trabalha, proporcionalmente ao que você recebe, você não merece o que você ganha. Porque todas as pessoas de sucesso sempre trabalharam muito mais do que pelo que eles receberam. Então, uma pessoa vitoriosa recebe 10, ele trabalha como se ganhasse 20. E ele vai ganhar 20. E quando ele está ganhando 20, ele já trabalha como se ganhasse 40. E logo ele está ganhando 40. As pessoas de sucesso daqui estão ganhando 40, só que ele trabalha como se ganhasse 100, 120. E daqui a pouco ele vai ganhar 120. E aí chega o inteligente, não. Eu não ganho bem, está querendo me explorar, eu ganho 10, e vou trabalhar 10. Ainda mais, vou trabalhar 8. ganho 10 mil, ganho 800 reais, ganho 2 mil reais, então eu ganho 2 mil reais, então vou trabalhar como quem ganha 2 mil reais. Você vai ser pobre a vida inteira. Acredite nisso. Agora, vejam vocês. O melhor aluno, o melhor vendedor de coxinha, o melhor copiador de xerox, o melhor aluno em sala de aula, no curso técnico em processamento de dados. Sabe o que me rendeu ser o melhor aluno no curso técnico? Com 17 para 18 anos, eu sou convidado para ser professor segundo grau no colégio que eu estava me formando. Caraca! Por falta de programadores naquela época, técnicos, eu não tinha pedagogia com 18 anos, eu não fiz nenhuma faculdade superior para lecionar. Como dar treinamento, como ensinar. Para lecionar. E eu fui dar aulas das 7 às 11 da noite. E aí foi uma jornada de 5 anos. Durante o dia, desenvolvendo sistemas de computadores, onde eu fiz o maior MBA da minha vida, o melhor MBA do mundo. Porque eu aprendi, nesses 5 anos, programando computadores nesse grupo, Paulo, como é que faz a gestão de uma empresa. Uau! Desde a compra, o estoque, o contas a pagar, o contas a receber, a contabilidade, a construtora, eu fui aprender a fazer um orçamento de uma obra. Então você trabalhava programando na construtora. Desenvolvendo sistemas para o grupo empresarial. Inclusive controle de gado das fazendas. Então, eu vivi um MBA do mundo empresarial na prática. Todos os setores. Eu aprendi sobre legislação tributária, eu aprendi sobre imposto de renda, eu aprendi a fazer o cálculo de uma rescisão de contato de trabalho, INSS, UFGTS, ou seja, eu vivi uma empresa por dentro no detalhe. Onde vai me levar tudo isso? Com 23 anos de idade, eu olhei para tudo aquilo e o que eu já tinha conquistado no paralelo de tudo isso. Olha só, eu tenho 23 anos hoje, 23, eu estou casado há dois anos, tá? Eu estou morando na minha casa própria em Lins, no melhor bairro da cidade. com 23 anos, eu estou morando na melhor, numa casa maravilhosa, no melhor bairro da cidade, casa própria, eu tenho um Monza SLE zero quilômetro na garagem, Uau! E assim, eu pulei várias conquistas que foram acontecendo na minha vida. Com 23 anos, eu me senti pronto, eu olhei para cima. E onde estavam os teus vizinhos, quando você tinha seis anos, dez anos, onze anos? Assim, infelizmente, a distância é assim, eu diria absurdamente. É absurda, porque esse diferencial de ser o melhor, fazer a diferença na vida das pessoas, me propiciou tudo isso. Bom, vamos lembrar do cursinho livre, que as pessoas, como eu falei, ao invés de usar o seu tempo para fazer um curso de capacitação que vai mudar a vida dela para o futuro, ela fica ocupando esse tempo com coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Isso fez a diferença. A minha dedicação e o meu aprendizado no mundo da informática me despertou com 23 anos de idade que havia um nicho de oportunidade no Brasil que era uma escola de informática. Em 91, eu casei em 90, em 91, eu fundo a Microlinx, que viria a se tornar a maior rede de ensino de informática e cursos profissionalizantes do mundo. E aqui eu já dou um salto grande. Com 23 anos, eu fundo e com 43 anos em 2010, já tendo sido sócio do Fundo Pátria juntamente com a Yanguera Educacional, convivido na Faria Lima durante dois anos, com muita experiência em governança e em conselho de empresas, eu vendo a Microlinx e começo a última trajetória, a última fase da minha vida profissional. Cheguei a 750 escolas Microlinx pelo Brasil. A última, a última, a última, É recente. é recente, exatamente. A última fase que é de 2011 para cá. Eu chamo de terceiro ciclo. Primeiro ciclo, a formação e capacitação. Segundo ciclo, a Microlinx, que foi realmente um aprendizado gigante. E eu acompanho o crescimento delas. É, e tornei a número um no mundo em número de escolas. eu vendi, Paulo, com 500 mil alunos ativos. Caraca. 500 mil alunos ativos. Então, isso, de fato, em 2010, eu coloco aproximadamente, é dinheiro de hoje, vai, 150, 200 milhões de reais no bolso para um garoto que saiu vendendo coxinha com 13 anos de idade na periferia, que morava numa comunidade. foi muito, uma trajetória, assim, incrível. Eu confesso que aqui vem algumas mensagens que eu queria deixar também para a nossa audiência aqui, Paulo. Ninguém vai ficar rico da noite para o dia. Primeiro. ok. Para de querer vida fácil, quer um atalho, se atalho fosse bom, seria caminho. Olha só, eu vou considerar dos 13 aos 23, foram 10 anos intensos, 24 horas por dia de preparação. Uau. Com 23, eu estava preparado para montar a minha primeira empresa. Eu montei e tornei a maior do Brasil, a maior do mundo em ensino profissionalizante. Cursos livres. Só dizer uma coisa, as pessoas vão olhar para ele, com 23 anos, montando a maior empresa até então de capacitação, profissionalização do mundo, e vão dizer, olha, como ele tem sorte, mal começou a vida, já está, com 23 anos, olha, já mal começou a vida, tantas pessoas, só que não é verdade, ele não começou a vida com 23 anos, ele começou a vida com 6 anos, quando começou a vender coxinha com quantos anos? Com 12, 13. 12 anos, ele era profissional, 12, ele começou a vida com 12, então com 13 anos, ele já tinha 11 anos de trabalho árduo e muito estudo. É isso, e isso fez toda a diferença da minha vida. Aí foram, 19 anos dos 23 aos 43 anos, 19 anos, eu fundei em 91, vendi em 2010. Então, o que aconteceu? 19 anos numa jornada para colocar aproximadamente 200 milhões de reais no bolso e dizer, acho que eu tenho um bom dinheirinho para fazer uma poupança. agora, vocês acham que um empreendedor com 43 anos de idade vai viver de renda? Vai fazer o que com 43 anos de idade? Com muita energia pela frente? Eu recomeço, crio a SMZTO Holding e hoje a maior plataforma de franquias, 100% franquias, eu diria, do Brasil, não vou falar do mundo porque a gente tem algumas redes nos Estados Unidos que são gigantes no mundo do franchise, mas eu queria dizer para fechar essa pequena introdução, Paulo, que onde está de fato o diferencial para isso? Com 10 anos, 11 anos de idade, sabe o que eu fazia, Paulo? Eu acordava 5h30 da manhã e ficava pelo menos por 30 minutos criando os insights e os sonhos grandiosos da minha vida. Foi ali que eu mentalizei o que eu seria no futuro. Mas era assim, jato, com 10 anos, 11 anos de idade, isso está vivo na minha memória, eu estou me vendo na cama, na periferia, naquela casinha, na comunidade, eram beliches, eram dois cômodos, então para caber a família ali tinha que ser beliche. E ali eu me lembro eu criando sonhos grandiosos, fazendas, a visão, criando uma visão do que você ia ter. jato, aviões, eu não me via naquela vida que eu estava vivendo, eu estava projetando um mundo muito diferente e isso eu chamo do sonho grande e que muitos empresários e que muitos palestrantes falam, sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma coisa, mas eu mirei lá em cima, mas eu não fiquei obcecado em realizar antes do que fosse a hora certa, eu deixei o sonho ir se realizando e a cada conquista a minha régua subia. Opa! A minha vida, você está falando da minha vida. cara, vou sonhar um pouco mais, subiu a régua. Conquistei, subiu a régua. Então assim, eu já realizei todos os sonhos que o dinheiro pudesse realizar. Hoje, eu posso dizer, eu posso afirmar que eu vivo por propósito, porque não é mais o dinheiro. O dinheiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, muito claro, você com seis anos, não era? Seis anos, primeira série, primário. Você acordava cedo, ficava na sua caminha, vendo, criando uma visão, projetando o que você teria. Você tinha pessoas como referência? Tinha pessoas que, cara, esse cara, aquela pessoa? No meu primeiro alvo, a pessoa que eu admirava era o dono da copiadora. Olha aí. No meu primeiro alvo. No segundo alvo, eram os donos, eram dois sócios dessa construtora. Por quê? ele vivia já uma vida que estava assim, anos luz diferente da minha. E aquilo, para mim, eram as referências para mim. E a cada fase, como eu falei, que a régua foi subindo, as minhas referências também iam se modificando. E eu diria que, qual é o tamanho do sonho do Semenzato hoje para fechar essa trajetória? Bom, vou falar de 2023. A gente fechou o ano com mais de 5 mil franquias no nosso portfólio. Caraca! Mais de 5 mil. Faturamento de mais de 8 bilhões de reais sell-out das franquias, ou seja, somatória de grupo, de todas as marcas, todas as lojas, mais de 8 bilhões de reais. Uau! Isso é muito dinheiro para o mundo das franquias, tá? É muito dinheiro para qualquer coisa no Brasil. Sem dúvida. Então, isso poderia, por si só, já responder a tudo isso. Não. O meu sonho, nesse momento, está em 15 mil franquias. E eu trouxe meu filho, que hoje é CEO do meu grupo, foi se capacitar agora. Que honra, hein? Uma diferença. Enquanto o Semenzato fez o MBA da Escola da Vida, o meu filho foi fazer a melhor faculdade, uma das melhores do mundo, nos Estados Unidos, jogou tênis profissional e voltou. Ele fez Duke University. Uau! E ele voltou para ser, de fato, melhor que eu. Hoje eu posso dizer a você que eu tenho um filho que é melhor do que eu e eu tenho uma filha com 27 anos que está cuidando de marketing e área comercial e eu tenho certeza que ela vai ser melhor que eu também nessa área que eu atuo. Que é essa área de levar uma mensagem importante para as pessoas, que é conectar com as pessoas, que é ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Então, quem é o Semenzato hoje, Paulo? O Semenzato hoje é um grande realizador de sonhos das pessoas. É assim que eu me apresento, é assim que eu quero desenvolver a minha missão. Chegar a 15 mil franquias, que é multiplicar três vezes o que eu tenho hoje, já é uma meta para o Bruno e para a Bia, porque eles estão sendo preparados nessa jornada. Hoje eu sou presidente do conselho da minha empresa, não tenho mais atividades operacionais no dia a dia, mas sou presente 24 horas em todas as empresas do ponto de vista de conselho e ali ajudando todo, não só os sócios, eu tenho mais de 50 sócios. Uau! Então, assim, é uma atividade extremamente, eu diria, exaustiva, porque você tem comportamentos das pessoas muito diferentes. Se relacionar com 50 sócios em 50 negócios diferentes, você precisa ter uma habilidade muito importante para conseguir conciliar, para conseguir... você precisa de uma inteligência emocional e técnica muito grande. Bom, essa é a história do José Carlos Semenzato, um sonhador quanto mais, mas que continua sonhando, que aos seus 56 anos de idade hoje, continua sonhando grande e quero deixar um legado. Eu quero que a SMZTO se perpetue e se torne, Semenzato, se torne uma referência no mundo das franquias, para o mundo e que esse legado seja levado dos meus filhos. Eu quero, daqui a 300 anos, que esse negócio que eu criei, ele perpetue e seja um legado na vida das pessoas, porque a gente gera muita oportunidade. Eu falo, assim, com muita alegria. Eu já fiz muitos sócios ricos, franqueados, sócios, enfim, toda a cadeia que se desenvolve junto com a gente. E você, nós temos um público muito qualificado também, todo mundo está aqui. Fala do fundo que você tem. Então, nós temos, criamos, primeiro a trajetória do dinheiro particular. Você pega o seu dinheiro e você compra empresas, você desenvolve, são 16 empresas no portfólio hoje, a maioria absoluta delas líderes, absolutamente, no Brasil, nas suas categorias. E quando a gente começou a entender que a gente poderia multiplicar esse crescimento, que não dava para esperar o ciclo do investimento e do desinvestimento para pegar o lucro e reinvestir de novo, a gente poderia acelerar isso, o Bruno já trouxe o novo mindset e por isso que eu digo que o Bruno é o meu filho, o Bruno Semenzata é melhor do que eu, que é o momento que ele cria, junto com um timaço que ele montou dentro da empresa, o nosso primeiro FIP, isso em 2019, 2020, no início ali da pandemia. Foi maravilhosamente bem sucedido o primeiro FIP e o ano passado a gente lançou o segundo FIP, esse segundo FIP já de 200 milhões, onde nós temos um capital importante dentro desse investimento também, junto com os nossos sócios e a gente agora está comprando empresas, queremos comprar mais umas 5 empresas com cheque aí de 30, 40 milhões de reais, cada empresa. Lembrando que a gente começou fazendo cheque de 5. E já estão rampando, empresas já estão... Sim, temos hoje terça da serra já com 100 casas pelo Brasil, nós temos peça rara que é o brechó assim maravilhoso que está, eu diria, ressignificando a questão do seminovo, do sapato, da pessoa poder comprar seminovo e ajudar o meio ambiente com isso e fazer que a economia circular. já são mais de 100 casas também, 160 vendidas. 100 casas para... São franquias 100 lojas de cada marca. Tá, mas aqui você fala casa de acolhimento aos idosos? No caso da Terça da Serra, sim, são 100 casas de residência para moradia de pessoas acima de 60, 65, que não podem mais serem cuidadas em casa por N motivos, porque a família trabalha, ela fica sozinha e a gente então está nesse projeto expansivo. E os brechós, que já são mais de 100 lojas do Peça Rara pelo Brasil todo. Caraca! Esses projetos são para chegar a 400, 500 unidades cada uma, tá? Depois o Oakberry, que é uma rede de açaí que começou aqui no Brasil, a gente entrou, essa empresa devia ter aí 50, 60 quiosques aqui no Brasil. Hoje nós estamos em 40 países no mundo. Então um negócio assim internacional que ganhou uma dimensão expandindo muito forte nos Estados Unidos, um negócio gigante. Dentre outras, na área da odontologia, você citou no início, nós temos mais de 2.500 clínicas hoje no Brasil. Esse é um negócio gigante. Caraca! É, nós somos a número um do mundo em número de clínicas odontológicas. Odonto Company, Oral-Sim e Ortodonte, que são três marcas no grupo. Só para lembrar, só para resgatar, isso é um império criado por aquele menino filho de um pedreiro, de uma dona de casa no subúrbio de São Paulo. Na periferia de Lins, no interior de São Paulo. Essa é a verdadeira história. Deixa eu fazer uma perguntinha que está aqui, que mando. Seu pai era pastor. Sim. Eu sou cristão também. Sim. Qual foi o legado que seu pai e sua mãe deixaram na construção desse caráter, desse menino que virou esse homem, o maior nome das franquias do Brasil, da América Latina, dos maiores do mundo? Tudo. Eu diria que a minha referência foi a escola dominical. É que, por um acaso, a minha sogra era a professora da escola dominical. Uau! E que a frase, eu vou colocar um versículo aqui que me marcou muito, que é quando criança, que sempre teve presente na minha vida, vai ter com a formiga. Ó preguiçoso. Ó preguiçoso. Isso pra mim foi assim, marcante. Dentre outras, e depois, esse caráter você adquire ao longo de uma formação, eu diria ali, desde criança, até a infância e depois a juventude, que são os princípios de você não matar, você não roubar, você não prejudicar o próximo. Essa foi a minha jornada. Eu prefiro perder nos embates, e essa é uma frase que eu falo muito, as pessoas não são prósperas porque elas acham que na vida é só ganhar. Elas não aprenderam a perder. É isso aí. E não é possível chegar onde o semenizado chegou sem ter perdas. Eu poderia citar aqui várias perdas que qualquer outra pessoa no meu lugar talvez teria desistido. Eu quebrei com 27 anos de idade, mas quebrar de não sobrar nada. Que alívio, eu achei que era só eu. Paulo, com 27 anos, eu tinha 17 escolas próprias e eu caí no financiamento bancário, com leasing de computadores, corrigido pelo dólar. Meu Deus, eu lembro dessa época. 94, plano real, 94 disparou o dólar, 95 eu estava falido. Com 27 anos de idade. Qualquer um teria voltado a ser professor, a ser analista de sistemas, programador de computadores e falar, eu era feliz e não sabia não, eu tinha um propósito maior. Assistência, não parar no meio do caminho. E sabe como que eu entrei no mundo do franchising? Por necessidade. Porque ou eu fecharia as 16 escolas, porque não tinha mais dinheiro para tocá-las, a prestação cresceu tanto que era maior do que a receita. A despesa é maior do que a receita. Eu franquiei 16 unidades da Microlins e ali eu me salvei, eu me safei ali. Através do mundo das franquias, porque que eu vivo... foi o problema que para um seria destruidor. Eu entrei por necessidade. Foi o problema que para um seria destruidor e decretaria o fim deles. Para você... Nasce o franchise da minha vida e nunca mais eu saí dele. eu entendi que havia um propósito gigante aqui. Dentre outras, eu poderia citar aqui uma perda que para mim foi talvez das mais relevantes da minha vida. Com 37 anos de idade, vejam só, 37 anos, eu já era gigante, eu já ganhava muito dinheiro e dei um carro novo de presente para os meus pais. Eu já tinha construído a casa dos sonhos deles lá em Lins, tá? Meu pai era pedreiro, mas não tinha a casa dele. E aí eu construí o sobrado dos sonhos dele, com banheiro de hidromassagem, sonho do jeito que ele queria. E moraram um ano e meio nessa casa aí, lá em Lins. Ele tá vindo buscar um carro novo em São José do Rio Preto. E olha o que é a ironia do destino, né? Segunda-feira eu falei, pai, não venha buscar o carro enquanto eu não te falar que... enquanto eu não te avisar que tá pronto o carro, não venha. eu dei a ordem. O carro ficaria pronto só na quarta. Na terça-feira ele pega o carrinho, vem com ele e com a minha mãe, dê surpresa. Dez e meia da manhã, faltando dez minutos para chegar em São José do Rio Preto, uma carreta sai da mão de direção, invade a pista contrária, passa em cima dos dois, literalmente, arrastou cem metros e ali encerrou a trajetória dos meus pais. Eles faleceram no local, nem sabem o que aconteceu. O que que eu faço agora? Trinta e sete anos, perdi o meu chão, a coisa mais importante da minha vida. Eu fiquei seis meses em depressão, eu achei que eu não voltaria a ser mais aquele semenzato, motivado, que queria mudar a vida das pessoas. Eu cheguei a andar com foto da minha médica aqui do Einstein na carteira durante esse período, entregar celular para minha mulher e falar, eu não quero notícia ruim nem notícia boa. Então, assim, eu vivi um luto muito intenso durante seis meses. Mas, Deus me deu o conforto, eu fui entender que tudo aquilo que às vezes a gente acha que há uma proteção para a nossa matéria, para o nosso físico, eu definitivamente fui entender que ela diz respeito muito à vida espiritual. Se a gente não cuidar dessa passagem nossa, dessa matéria que a gente é aqui, a gente vai embora muito cedo ou eventualmente numa fatalidade, você pode ir também. Não há uma proteção absolutamente direta para isso. Mas eu demorei para entender, porque a gente cresce, principalmente o cristão, com uma fé tão grande que ele fala, Deus vai me livrar de todas as dificuldades ou as tempestades que vão surgir. e ali eu pude entender, isso foi uma grande transformação na minha vida. Principalmente, Semenzato, você não pode tudo. Porque todo o dinheiro que eu tinha, Paulo, naquele momento, os amigos médicos de São José do Rio Preto, das UTIs, helicópteros e tudo, não resolveram. Eu liguei para todos eles naquele momento. dinheiro que desse jeito ali. Não teve, simplesmente eles voltaram para mim, os amigos, dizendo, não tenho o que fazer mais, infelizmente, nada, nenhum recurso. Nós temos a Bíblia e o Diniz aqui, agora com todo o dinheiro. É isso. Então, a mensagem que fica, né, assim, viva o presente, seja intenso. Eu estou, nesse momento, como eu falei no início, gravando o melhor podcast da minha vida. Uau. porque eu estou dedicado, eu estou falando do meu coração para o coração da audiência. Eu estou levando uma mensagem verdadeira. Eu não tenho interesse de ganhar seguidores, eu não estou interessado em que alguém um a mais ou dois ou mil ou dez mil me siga. Eu quero que as poucas pessoas que ouvirem com atenção do começo ao fim, que elas sejam verdadeiramente transformadas com essa mensagem. Que elas passem a olhar o mundo e o futuro de forma diferente, que elas entreguem mais no seu dia a dia, mas não é só no trabalho. Que seja um melhor marido, que seja uma melhor esposa, que seja um melhor filho, que seja um melhor avô, não importa. Um melhor patrão também, porque não? Porque é assim que as coisas boas vão acontecer na sua vida. Não tem outra forma. E olha, ele falou e ele repetiu, mas eu quero explicitar para você. O pai dele, a mãe dele, não deixaram herança, mas deixaram um legado. A herança é material, o legado, porque a herança eu deixo para alguém, o legado eu deixo em alguém. E eles deixaram um legado em você. E ele falou dos filhos. E ele foi muito claro também, nas entrelinhas, com muita clareza, tem herança, mas o que ele está deixando é um legado. Nos filhos, está deixando a herança, mas está deixando um legado, que vai durar 300 anos. Porque os filhos entenderam isso, porque isso entrou no coração dos filhos. Isso é extraordinariamente lindo. Ou seja, seus pais cumpriram a missão. Eu não tenho dúvida. E claro que, como eu falei, leva um tempo para a gente entender, porque a vida, ela traz mensagens para a gente a todo instante de formas diferentes. E a grande inteligência, eu diria, do ser humano é aprender a entender esses movimentos. E dar o significado correto. Dar o significado correto, porque eu poderia ter interpretado de forma muito errada. Por que Deus não livrou os meus pais? Meu pai se entregava, já não trabalhava mais nessa época, ele só pastoreava e só visitava hospitais, pessoas enfermas, ele já vivia porque ele era o propósito da vida dele. Mas eu soube entender essa mensagem e estou aqui exatamente... Deus chamou de esse homem é tão extraordinário, eu amo tanto esse homem, com essa mulher, que eu quero eles pertinham de mim. É a melhor interpretação de fato e eu tenho certeza que eles estão em um lugar muito, muito, muito feliz, maravilhoso. Daqui a 300 anos, talvez as pessoas tenham esquecido de você, até dos seus filhos, mas tem uma história, um legado espiritual, quântico nessa jornada que seus pais estão lá como levantando a bandeira onde tudo isso começou. É isso. É lindo. É uma história bacana e eu não canso de contar. Eu tenho certeza que na sua audiência tem muita gente que não conhece essa história do Semenzato, um vendedor de coxinha que está realmente sonhando grande e levando uma mensagem de transformação para as pessoas. E eu falo abertamente, é possível sim você nascer numa família pobre, humilde e mudar o status quo toda a sua vida e só depende de você. Não espere por ninguém. Não fique esperando por oportunidade. Não espere. Olha, eu estudo o comportamento humano. Como é que eu faço? Eu vejo um homem de sucesso, mapeio, entendo o caminho, a maneira de pensar, o comportamento, checo com outros homens, mulheres de sucesso e vou mapeando e transformo isso num mapa. Eu estou trabalhando num desses mapas e nesse mapa que eu estou trabalhando o sucesso começa na ambição. E você deixou claro que você sempre foi ambicioso, você ambicionou. Seis anos na cama olhando e depois da ambição para que isso chegue aos resultados vem uma visão positiva de futuro. Essa projeção e ele ficava projetando o avião, a casa. Só coisa boa. Projetando. Ambicioso, projetou, viu, viu aqui na mente. Depois ele trouxe as referências que é o terceiro passo. As referências, primeiro o patrão lá da copiadora e depois o patrão da construtora, do agro. A régua foi subindo. E o quarto passo são os aplausos. Você vê a admiração e a honra que ele dá às pessoas. Ele aplaudia os patrões dele. Aplaudia o dono da construtora. Aplaudia porque você não vai ter sucesso se você não aplaudiu o sucesso alheio. Só tem sucesso quem aplaude o sucesso alheio. E o quinto passo foi a preparação. Você viu que toda a jornada dele foi permeada de uma preparação intensa no colégio o melhor aluno. Na programação o melhor aluno. Não pude fazer a melhor faculdade no Brasil. Fiz um curso técnico em processamento de dados. Mas eu fiz o MBA da Escola da Vida que me preparou com certeza para enfrentar os desafios que viriam pela frente. isso é para dizer que sucesso tem regras sucesso deixa rastro está certo? Se você quer ter sucesso ouça esse podcast veja como ele se comportou escreva transforme isso aqui numa aula mapeie o que ele fez sucesso deixa pistas sucesso deixa rastro sucesso não acontece por acaso seme exato não está aqui por acaso não construiu o que ele construiu por acaso não construiu a família por acaso não tem esse legado por acaso e aqui eu vou deixar aqui agora a sequência do que eu tenho ensinado para as pessoas do que eu vivi e do que ele viveu ambição visão referências aplausos e a preparação intensa amigo é isso extraordinário tenho certeza que quem seguir eu chamo de receita do bolo é a mais simples mas ela funciona posso dizer que eu apliquei religiosamente na minha vida e continuo eu não mudei nada desses atributos eu continuo eu sou o mesmo dos meus 12 anos dos meus 18 dos meus 23 eu sou o mesmo a regra é a mesma a regra é a mesma eu quero estar aqui nós somos a maior escola de negócios do Brasil são 36 sets 3 continentes nós temos sets em 3 continentes e temos uma temática profunda no business mas também somos o maior treinamento de inteligência emocional do mundo temos um milhão e meio de pessoas treinadas e eu quero deixar a porta aberta para os seus gestores para os seus sócios bacana experimentarem essa estruturação da inteligência emocional e poder contribuir com o seu legado com a sua com essa sua jornada no que nós somos tão bons que é a inteligência emocional com certeza isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas daqui pra frente cada vez mais invistam em capacitação invistam em melhoria da sua qualidade de vida isso vai fazer toda a diferença nós precisamos ser felizes é isso obrigado Paulo foi incrível estar aqui com você e tenho certeza que o recado está dado a mensagem a semente foi plantada tenho certeza que ela vai germinar e virão muitos frutos desse nosso podcast e agora que eu conheci ele que eu já acompanho há 15 anos ou talvez mais legal ele acompanha mais de 15 anos e eu sempre fui acionado por business modelo de crescimento modelo de expansão li demais estudei demais agora depois aqui é a minha vez de pedir conselhos pro mestre porque eu sou um franqueador também vai ser um prazer vamos trocar tenho certeza que nós vamos trocar muita figurinha e conte comigo sempre obrigado amigo obrigado sucesso mais 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 sucesso estamos juntos valeu gente valeu pessoal obrigado não olha nos meus olhos não tá bom mas me responde você tá seguro com a tua vida financeira você tem pago todas as contas teu cartão de crédito tá ok tua conta bancária tá ok você tem dinheiro sobrando na sua conta bancária e você se sente seguro com o seu futuro financeiro pra você e pros seus então amigo amiga vem fazer o método SIX a sua vida financeira vai ser outra a sua segurança financeira e a sua liberdade financeira vai ser outra depois do método SIX o maior treinamento de inteligência emocional do mundo e só pra você que tá aqui clica nesse botão agora e você vai ter 40% de desconto no método SIX e sua vida financeira será outra você vai pra um outro nível financeiro de liberdade financeira de independência financeira clica agora muitas fichas caíram daquele momento pra cá que revolucionou e transformou a minha vida parar de contar historinhas e me tornar a melhor versão de mim um alívio muito grande e um empoderamento muito grande havia uma danusa escondida uma danusa num casulo eu comecei a descobrir muita crença ruim que me bloqueava aqui descobrimos que tinha uma versão nossa muito melhor mas guardada me transformei numa melhor mãe a minha melhor versão pela inteligência emocional foi o encontro eu encontrei com o meu profissional eu descobri uma Cláudia completamente nova em todas as áreas estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor pra quem achava que o método SIX é um curso uma palestra de autoajuda se engana completamente isso aqui é uma experiência de vida é um lugar de autoconhecimento tem uma alta performance pra nossa vida pessoal como pais como empresários nossa vida espiritual pra gente romper financeiramente pra gente projetar mais sonhos hoje tem 3 anos a nossa empresa nós chegamos em 10 países mais de 700 atendimentos personalizados consegui faturamento 10 vezes mais coisa de um ano e meio mexeu no meu pilar financeiro meu pilar conjugal já vivi num casamento bom mas melhorou a gratidão ela é uma virtude ela é uma virtude que por acaso ela se manifesta também aqui e quando nós temos um olhar grato pra tudo que nos acontece a gente cria uma realidade diferente se nós estivermos um grato e outro não grato nós vamos olhar pra mesma situação pra mesma circunstância pra mesma experiência e eu vou dar um significado de oportunidade de crescimento vou me encher de sentimentos bons e esses sentimentos bons faz que eu tenha comportamentos bons e isso me coloca numa jornada constante de crescimento você é eternamente grata se eu já era sou mais ainda mudou tudo mudou o meu conceito mudou o meu achar mudou a minha visão daqui pra frente são só vitórias porque quanto mais você aprende mais você entende que você tem mais pra aprender eu nunca me senti tão amada como eu me senti aqui isso aqui é o melhor lugar pra se estar eu tenho imensa gratidão ao método CIS pela transformação em cascata que foi acontecendo na minha família todos os âmbitos da minha vida vão ser transformados e eu vou estar se aproxima bilionária então graças ao método CIS hoje eu posso viver tudo o que eu vivo hoje é muita gratidão ao Paulo ao Camila a melhor inversão da vida sim então o que a gente vê aqui essa atmosfera de gratidão são pessoas que estão sendo treinadas pra que as suas vidas tenham luz porque elas vão mudar suas realidades a partir do seu olhar e a gratidão é o primeiro passo Amigo Amiga o que mais você vai ter que perder até você tomar as rédeas da tua vida e mudar o que mais vai ter que perder até assumir o comando da tua vida a dignidade a tua família o teu casamento o teu negócio a tua carreira o que mais você vai perder por não fazer o que você tem que fazer quanto tempo mais você vai perder procrastinando a decisão de assumir as rédeas da tua vida o desejo do meu coração é que às sete horas da manhã elas saiam daqui posicionadas em suas vidas literalmente se levantando quando elas saem daqui dizendo assim eu sei porque sei que fui chamada pra grandes obras e que ainda dá tempo de fazer nova todas as coisas meu objetivo é que essas pessoas cheguem num nível de inteligência emocional numa estrutura emocional tão forte tão forte que pra elas seja simples prosperar financeiramente seja simples prosperar como o pai da casa a mãe da casa seja simples crescer no seu negócio no seu trabalho seja simples formar uma família forte feliz porque se nós tivermos tudo isso nós temos uma sociedade forte uma sociedade que ampara que resgata o desvalido uma sociedade plena pessoas fortes fazem uma sociedade forte eu quero ser espetor eu já sou espetor mas quero ampliar inimaginavelmente pessoas fortes saudáveis fazendo o Brasil um mundo melhor eu já sou espetor eu já sou espetor eu já sou espetor